Olá, turminha do nível 2! E aí, vamos começar a nossa atividade do dia? Vou dar uns minutos para vocês buscarem a costila e escojo, hein? Vamos lá, que eu estou aqui, esperando, hein? Chegaram? Então, vamos lá! Na nossa apostila, vocês vão abrir o número 96, página 96. Ela fica lá naquele espacinho verde. Procurem aí, que eu vou procurar aqui na minha, hein? Eu já achei a minha página, 96. Nesta página aqui, nós vamos continuar falando das nossas mãozinhas. Mas, tem uma coisa muito diferente que nós vamos conversar hoje. Impressões digitais. Vocês sabem o que são impressões digitais? Não? Então, presta atenção que eu vou explicar para vocês. Impressões digitais são mais de desenhos, ó, que ficam nos nossos dedos. Nas impressões digitais, eles conseguem descobrir tudo sobre a gente. E não existe outra pessoa neste mundo todo. E olha que o mundo é bem grande. Isso é igual a você. Só você aí que tem essas impressões digitais. Para falar um pouquinho sobre as impressões digitais, nós vamos conhecer este texto aqui. Ele é um trecho do livro O Corpo. E nele vai explicar um pouquinho. Vamos lá, então? Com o dedinho, todos lendo junto comigo. Impressões digitais, na ponta dos seus dedos. Essas linhas que formam um desenho, são suas impressões digitais. Cada pessoa tem impressões digitais diferentes. Então, nesse trecho aqui, esse texto que está dizendo que todo mundo tem impressões digitais. Mas, todos são diferentes. Sabe uma curiosidade? Tenho dois dedinhos aqui, mas essa impressão digital não é igual a essa daqui. Então, eu tenho dez impressões digitais nas minhas mãos. Turminha, vocês sabiam que nós podemos fazer desenhos incríveis usando as nossas impressões digitais? Olha aí!